Conheça mais sobre a importância da saúde mental e do bem-estar emocional por Walter Duenas Kisp. Compreender o vínculo inseparável entre saúde mental e cuidados de saúde é fundamental na sociedade contemporânea. Profissionais de saúde mentalmente saudáveis estão mais capacitados para fornecer cuidados compassivos, e pacientes que recebem suporte emocional podem experimentar uma recuperação mais ainda mais eficaz, conforme indica o médico Walter Duenas Kisp. Ferramentas de autocuidado para profissionais de saúde Os profissionais de saúde muitas vezes enfrentam altos níveis de estresse e pressão no cotidiano de trabalho que desempenham. Dessa maneira, é possível integrar diversas ferramentas de autocuidado, como sessões de terapia, meditação, yoga ou programas de aconselhamento, que podem ajudar a aliviar o peso emocional e a prevenir o esgotamento. Humanização do ambiente hospitalar A humanização dos espaços hospitalares não se limita à estética, mas se estende à atmosfera emocional no cuidado com os pacientes e com os próprios profissionais da área. Segundo informa o especialista em gestão de clínicas e hospitais Walter Duenas Kisp, iniciativas que promovem a empatia, como arte, terapia e visitas de animais de estimação, podem criar ambientes mais acolhedores e favoráveis à recuperação. Suporte psicológico para pacientes Pacientes hospitalizados frequentemente enfrentam ansiedade e depressão relacionadas à doença e ao ambiente clínico. Assim, procurar integrar suporte psicológico, seja por meio de terapia individual ou grupos de apoio, contribui significativamente para a estabilidade emocional durante o tratamento dessas pessoas. A importância da comunicação aberta De acordo com o especialista em gestão de clínicas e hospitais Walter Duenas Kisp, a possibilidade de expressar preocupações, compartilhar experiências e buscar apoio cria um ambiente mais colaborativo e solidário, resultando em um cotidiano mais saudável e também resiliente. Educação sobre saúde mental A educação sobre saúde mental deve ser cada vez mais incorporada à formação de profissionais de saúde, além de diversos outros espaços da sociedade. Conscientizar sobre a importância do cuidado emocional desde o início da carreira pode criar uma cultura hospitalar mais consciente e orientada para o bem-estar mental de todos, como assegura o médico Walter Duenas Kisp.